Vamos lá. Dada a afirmação, Ezequiel é perito criminal e Osmar é investigador da polícia. Assinale a alternativa que apresenta a sua negação. Ele quer a negação do E. Olha que coisa linda. Anote isso aí, filho. Toda vez que for para negar o E, você troca pelo O e nega todo mundo. Então vamos lá. Negar o E. O que eu faço? Vamos lá. Troca pelo O. Você troca pelo O, correto? Você troca pelo O e nega tudo. Então para negar o E, o que você faz? Troca pelo O e nega tudo. Ou seja, você vai trocar o E aqui pelo O e vai negar tudo. Ezequiel é perito criminal. Vai ficar Ezequiel não é perito criminal. Ou Osmar é investigador de polícia. Osmar não é investigador de polícia. Eu tenho que ver onde tem isso. Vamos lá. Letra A. Ezequiel não é perito. E. Tá fora. Ezequiel não é perito. Ou Osmar é investigador. Tá fora. C. Ezequiel é perito. Tá fora. D. Ezequiel não é perito. Ou Osmar não é investigador. Qual é a letra correta? Letra D de dado. Marco o V da vitória. E simbora fazer a próxima. Vambora que o gabarito da prova é logo ali. Simbora. Vamos lá. Vambora. Vambora.